pessoal vamos conhecer essa casa é uma casa linear é uma casa de dois quartos com uma suíte tem esse quintal aqui que vocês estão vendo maravilhoso essa fachada bem bacana olha só o tamanho desse quintal muito bom né então vamos conhecer aqui o interior a porta boa é grande tá vendo bem legal aqui a gente tem a sala essa sala uma belíssima cerâmica né eu diria até um porcelanato olha esse corredor espetacular olha que amplitude tem essa casa é uma casa de dois quartos muito boa né com uma cozinha conceito aberto e esse quintal maravilhoso continuando aqui dentro do imóvel né a gente tem aqui essa cozinha bem ampla você pode fazer um trabalho de modulados e fazer aqui um segundo ambiente corredor bem espaçoso né vamos dar uma olhada aqui 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 a gente tem a parte externa onde você tem a tua área de serviço né um pedaço dela coberto e aqui essa visão ampla da sala tem o detalhe aqui da cozinha vamos conhecer agora aqui ó corredor bem larga tá vendo corredor larga bem interessante aqui a esquerda a gente já tem o banheiro né bem bacana aqui o banheiro detalhe do nicho aí ó aqui a esquerda a gente tem o primeiro quarto um bom quarto né um quarto de solteiro muito bom aqui a gente tem esse essa vista com acesso à parte externa ali né ali ao fundo a gente tem a suíte que a gente vai conhecer daqui a pouco então aqui tá o quarto né agora a gente vai conhecer a suíte suíte desse imóvel também o banheiro com nichozinho ali já verticalizado e aqui o espaço para o casal a suíte do imóvel imóvel novinho documentação todo ok então se você gostou desse imóvel liga pra mim 21-964-60-9189 Gustavo Rios vem aqui conhecer Pedra de Guaratiba aqui no Rio de Janeiro um local bem legal um condomínio chamado Parque Guará quer dizer não é condomínio é um loteamento chamado Parque Guará aqui em Pedra de Guaratiba então vem conhecer é só me ligar obrigado por assistir o vídeo até o final se você gostou deixa seu like se inscreve aqui no canal e compartilhe com seus amigos valeu vamos lá vamos lá e aí